A cada seis horas, uma mulher morre apenas por ser mulher vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil. União e reconstrução.